Hi girls! Eu tô muito sumida, eu sei E desculpem por isso, mas eu quero muito agradecer aos meus 45 inscritos E gente, eu já tenho mil visualizações no vídeo da festa do fijão E hoje eu vim apresentar duas bonecas A Rapunzel e a Merida Vamos lá? Roda a abertura! Então gente, desculpa mesmo por não gravar Eu tô pedindo de coração Mas muito obrigada também pelos meus 45 inscritos Nossa gente, eu tô muito feliz Vocês não tem noção Eu sei que é muito, muito, muito pouco Mas pra mim é muito bom esse tanto A meta é chegar em 50 inscritos Tá bom? Vamos chegar até 50 inscritos E gente, isso daqui eu vou deixar de lado Vou explicar no final do vídeo Eu vou mostrar primeiro a Merida Ela é do filme Valente E ela é linda Ela é muito branquinha Ela vem com esse vestido de azul De glitter dourado Aqui E aqui tem glitter azul Uma estampa super linda E aqui gente, tem tipo um lobos desenhados Ela é bem linda gente Eu adoro ela Olha gente E aí Minha mãe comprou ela Ela é muito branquinha, tá gente? Olha só a ficadação Ela é muito branca E gente, eu amei muito ela O sapato dela não é de salto Mas ela tem o pezinho assim Levantado igual as outras Ai, esse sapato tá bom Vou tirar o outro porque minha mãe já sofreu Então gente O pai dela é tradicional mesmo E gente Ela tem esse cintinho Ela é muito linda Porque o cabelo dela é muito ruivo E eu amo ruivo E ainda completa com o cacheado Ela é perfeita Ela é minha personagem favorita A segunda que é a Ana Se vocês pensavam que a Ana é a primeira Vocês nem sabiam Ela é minha princesa favorita Agora vocês sabem E também ganhei minha princesa favorita Em terceiro lugar A Rapunzel E ela veio com esse soprador de folhas Mas por que veio com o soprador de folhas? Agora que nós entramos nessa parte Olha Tá vendo? Essa parte aqui é toda de plástico E aqui tem um tampão Tem um tampão O cabelo dela veio assim sem trança mesmo Gente E se você colocar água e sabão Aqui dentro E apertar Ela vai esbolhar Vamos lá fazer as bolhas? Ai gente, não tem Pelo menos eu consegui fazer tudo Agora gente Pra não molhar esse procedimento Eu trouxe uma seringa Pra eu conseguir colocar melhor dentro dela Ai meu Deus Ai meu Deus Gente Essa seringa tá dura Eu quero encher nossa Rapunzel Seringa Colabora com meu vídeo Bom, encher um pouco E a Rapunzel não precisa de muita água Pra fazer isso Isso daqui mais ou menos Precisa de um pouquinho mais Que já vai ser o suficiente Olha, isso daqui eu acho que já é o suficiente Mais ou menos Se vocês não conseguem ver Tá 9 e 10 ml Eu acho que é ml É ml Que tá escrito E a gente vai colocando Quase Gente, sempre acontece isso no final, tá? Então A gente coloca Já é uma janela Damos uma chaco de vida Ai meu Já tá soltando Ai gente Vou deixar lá nos costas Pra vocês Ter Uma imagem melhor Viram gente Como é legal Ai É muito divertido Só que Eu não sato muito Por causa que molha todo o cabelo Mas agora Meu Deus do céu Espero que tenham gostado do vídeo Compartilhe esse vídeo Dê bastante like Tá gente? Eu queria conquistar a meta De 20 likes Bom, eu já tive 10 likes Vamos conquistar a meta de 20 likes nesse vídeo Por causa disso Tchau Então gente Espero que tenham gostado do vídeo Deixe bastante like Se gostou muito Se inscreve no canal E Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau